É, o coelhinho é meu, tá ligado? É o que? Que que cê falou? Você para aqui, olha aqui, coelhinho bonito, beleza? O que? É, o coelhinho é meu rapaz, ele tá dando pra mim é meu, cê quer pegar o coelhinho agora? Ué, cês irmão depois cês troca, ué, tem que repartir. É ué, ué que beleza? Que? É o 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 que? O coelhinho, o coelhinho é meu, o coelhinho é meu! O coelhinho é meu, o coelhinho é meu, o coelhinho é meu, o coelhinho é meu. É, o coelhinho é meu, o coelhinho é meu! Te socorro, é lá... Eliane me ajuda aqui! Eletra! Pega de cara, pega de cara que vocês me doidão. Ui, gente, ué, vocês pelo amor de Deus que tem presente pra todo mundo aqui, cumpri um monte de coisa aqui pra vocês que a box petica é boa mesmo. Vem cá! Toma de cá, a cordinha ou se você brinca com essa. Não, a cordinha não! Ué, cês tão boas boas? Já tem uma palpitação em mim? Misericórdia? Peraí, ainda tem um soador. Tô até babando.